Começamos a falar da notícia de um homem em Boston que matou um idoso depois do mil no sofá da casa na cena do crime. O fato aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas as autoridades esperavam a autópsia no corpo do idoso para que fosse certificado que foi assassinato. O suspeito é Dion Pelzer, suspeito de matar David McDonald num apartamento numa área simples de subúrbio em Boston. David McDonald tem 75 anos. Dion Pelzer é acusado de cortar a garganta do David, comer a comida do apartamento e depois ainda dormir no sofá da casa. O David McDonald deixava o apartamento aberto porque ele era um homem sozinho, com pouca renda e ganhava comida de doação de pessoas que gostavam dele. E a porta ficava aberta justamente para as pessoas deixarem lá. O Dion Pelzer é natural de Nova York, mas morava num abrigo para mendigos em Boston. Ele foi preso essa semana e deve pegar pena de prisão perpétua.